Olha lá a cabecinha dele engraçada. É mais escurinho, né? Que bonitinho, amor. Olha como ele dorme ali, ó. Tá vendo? Eu acho que é desse jeito que eles dormem. Aquele ali tá largadão. Esse tá com nenenzinho. Olha a carinha dele, amor. Aí, velho, vou pegar ele pra mim, amor. Não, amor. Leva pra casa. Jamais, cê é doido. Dá selva, bicho. Fazer isso não, dá mata. Jamais. Olha lá, comendo a banana. Onde é? Tem? Tem. Olha o outro ali lá. Oi. Não, é difícil. Eu vou pegar toda reunida aqui. Está uma mulher toda reunida. Não, não é. Já tá uma mulher toda reunida aqui.